O Gerson, a bola sobrou, Edson Henrique tentou a jogada, marcação do Tauan, ainda Edson Henrique Se livrou do marcador, foi a linha de fundo, bola cruzada, o desvio, o Bailson chegava, a bola sai pela linha de fundo Porque quem tocou por último da bola foi o Luciano Castano, uma chegada perigosa do zagueiro Edson Henrique fazendo a jogada pela ponta Os poucos momentos que tira realmente aquele calor do torcedor, né, na ponta de mercada O Bailson chegou um pouquinho atrasado no lance, o Luciano Castano, uma boa Do goleiro Edson Henrique, aos 35,50 tem chance o azulão de abrir o placar na cobrança de falta Partiu, bateu o sábio pra bola do canto, assustando muito o goleiro Edson Henrique pulou, se esticou Acho que ele sabia que essa bola ia pra fora, né, mas por precaução, nunca é demais, hein, Lider? Acompanhou a trajetória da bola, né, mas o Matheus sabe, o Matheus tirando sim do goleiro do CRB Bola por cima da barreira, com muita qualidade, a batida de falta com a perna direita A bola vai saindo ali do goleiro, né, se você observa, Luciano, ela vai realmente saindo do goleiro Edson Madden Marcos Aurélio marcando de falta pra equipe paraibanda, olha a jogada do Apodi, deixou o Igor na saudade, faz cruzamento, rasteiro O toque do Patrick Fabiano, o gol na desviada pelo goleiro Edson Madden Por pouco não saiu o primeiro gol da equipe do CSA E na dividida ficou sentindo forte ali, viu, tanto o goleiro Edson Madden como o próprio Patrick Fabiano Não sei se aconteceu algo certo com alguns dos dois jogadores, vamos torcer para que nada de grave tenha acontecido Enquanto o Botafogo da Paraíba abre o placar diante do Vitória com o gol de Marcos Aurélio Aqui o CSA quase chega ao seu primeiro gol, Viderlan O Apodi jogada forte pelo lado direito, o Patrick Fabiano por pouco não conseguiu antecipação O zagueiro do CRB, né, o Edson E a bola quase também, meio que sem querer, foi quase parar dentro do gol E onde vai funcionar então o seu palpite, Viderlan? Olha a jogada do Robinho finalizou do meio da rua pro meio da rua, né Apenas tiro de meta pro goleiro Edson Madden Guilherme Souza, marcado pelo Apodi Chamou pra lambar ali, acabou o carnaval, mas ele quer folia Bola cruzada na grande área, o desvio do Danilinho Assustando o goleiro João Carlos Enfiada de bola em profundidade na ponta Didira, bola cruzada Patrick Fabiano de cabeça, chega pra acordar de qualquer maneira Miss em campo, olha aí a jogada do Didira Enfiada de bola na ponta, Rafinha Bola cruzada, chega na ponta de cabeça aqui Defesa do goleiro João Carlos Edson Madden Viva com moderação fabricado ''AISM ''AISM''. Obrigado.